Eu gosto de observar. É um quadro tão lindo. Você não acha porque não vê o que eu vejo. O que eu vejo? Eu vejo dor. Vejo sofrimento. É tão verdadeiro. Não há engano. Não há falsidade. Simplesmente tá tudo ali. Você não percebe o quão fascinante é isso? Sabe, olha, observa, vai além. Não precisa ser tão previsível. Deixa de ser chata e para de me julgar. Tá sim, eu vejo nos seus olhos. Todos olham a crucificação com piedade. Mas eu não. Eu encaro mais como um reflexo da melancolia e fragilidade humana. Retratados de uma forma tão bruta que chega a ser pura. Não. Retratados de uma forma tão bruta que chega a ser pura. Não. Não. Não.